Olha só, Leite, vou te contar uma coisa. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer escolhas. Você geralmente faz suas escolhas rápido e fácil? Depende do que a gente tem que escolher, né? Tem coisa que é mais fácil, tem coisa que é mais complicada. É verdade. Olha, no nosso cotidiano, constantemente somos obrigados a fazer escolhas e nem sempre sabemos fazer as melhores. Um congresso de mulheres do sul do Brasil discutiu as consequências e traumas que as escolhas podem deixar em nossas vidas. Quem vê Dona Nilcinetti assim, forte e disposta a aprender mais sobre a Bíblia, nem imagina as tragédias que marcaram sua vida. Eu assim, eu fui um pouco, um pouco não, eu acho que até muito, assim, judiada do meu pai. Batia muito, judiava bastante e eu falei assim, assim que eu conheci alguém, muito adolescente, eu vou embora de casa, eu vou casar pensando que a vida era fácil. Eu conheci um rapaz e eu casei, mas infelizmente essa pessoa também era outro, que me judiou. E nessa longa caminhada, sozinha e grávida, Dona Nilcinetti se mudou para São Paulo, onde se casou novamente. Mais tarde, precisou lidar com o marido alcoólatra e a perda de três filhos. Inserida desde muito cedo em um contexto de violência doméstica, traumas físicos e psicológicos, o que Dona Nilcinetti não imaginava é que a sua vida teria uma reviravolta. Ao aceitar o convite para participar de um retiro espiritual de mulheres, organizado por sua filha Kátia, Dona Nilcinetti teve contato com assuntos que por anos rodearam sua vida. E sob a orientação de uma psicóloga, ela aprendeu maneiras para lidar com os traumas do seu passado. Eventos psicológicos, eventos emocionais podem traumatizar internamente. E uma coisa muito importante, trabalhar a resiliência, que é a capacidade de se sair bem numa situação traumática. Minha mãe é uma guerreira, eu admiro muito ela. Ela passou por vários traumas, por várias dificuldades, mas ela sempre ergueu a cabeça e seguiu em frente. E foi durante o retiro de mulheres que Dona Nilcinetti confirmou o desejo do seu coração e decidiu fazer a escolha mais importante da sua vida. E eu falei assim, meu Deus do céu, tanta gente que vai se batizar. Deus fala assim, vim do jeito que estás. E eu mesmo relutando, eu vim do jeito que eu estou. Tudo que aconteceu comigo, a partir de agora, o que passou foi para trás. E agora eu renasci e quero viver em Cristo. realizando a escolha mais Love in Cristo.